Você tem três minutos? Você tem três minutos para falarmos da luta da categoria bancária contra o trabalho aos sábados? A categoria bancária foi surpreendida com uma MP905 que foi publicada no dia 11 de novembro em que alterava a nossa jornada de trabalho, implementava o nosso trabalho aos sábados e mais do que isso, uma parte dela também prejudicava a questão da nossa PLR ser negociada diretamente com o trabalhador e não com o movimento sindical. Além da categoria bancária, essa MP também atinge todos os trabalhadores. O governo Bolsonaro fez a MP905 com a alegação de criação de novos postos de trabalho, que é a implementação da carteira verde e amarela. Com certeza, não é para implementar novos empregos, porque nós já ouvimos essa história em relação à reforma trabalhista. Se fizesse a reforma trabalhista no país, iria-se criar mais empregos. E nós vemos que a questão do índice de desemprego só tem aumentado e não diminuído. Então, realmente, é uma MP no governo Bolsonaro, muito nefasta à categoria bancária e todos os trabalhadores. Mas, na mesma semana, no dia 14 de novembro, tivemos a nossa primeira negociação com a FENABAN, uma negociação muito dura, porque nos sentimos traídos em relação à não implementação da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, a que foi tão negociada. Negociamos muito bem, em 2018, uma Convenção Coletiva que não retirava direitos. E aí nós fomos surpreendidas com uma MP, que, na nossa opinião, foi encomendada pela FENABAN, que tinha itens muito específicos da categoria bancária. E os banqueiros realmente confessaram que foram eles realmente que encomendaram alguns itens que estavam lá na MP 905, como a questão da jornada, como a questão de permissão de trabalhos aos sábados, aos domingos e entre outros itens. Após muitas horas de negociação, ficou definido que a FENABAN não iria implementar os trabalhos dos sábados ou a questão da jornada na categoria bancária. E a Caixa, que já tinha feito o memorando para os seus trabalhadores, também recuou no seu memorando. Então, conseguimos aí uma grande conquista já no dia 14. E marcamos a nossa próxima negociação, que foi no dia 26. Uma negociação também que foi muito difícil, mais de 14, 15 horas, com várias paradas, e que nós conseguimos colocar no papel um aditivo à nossa convenção coletiva que realmente proibisse a jornada de trabalho de 8 horas dos bancários e também os trabalhos aos sábados e domingos. E na última negociação, no dia 10 de dezembro, conseguimos realmente chegar a uma redação que realmente fosse compatível com a nossa convenção coletiva de trabalho de 2018, que vale até 2020, e que a validade vá até 31 de dezembro de 2020. Nesse aditivo que nós assinamos com a FENABAN no dia 10, fica garantida a nossa jornada de segunda a sexta-feira, e isso é muito importante para nós, segunda a sexta-feira de 6 horas. Isso não estava escrito em lugar nenhum na nossa convenção coletiva de trabalho. Também ficou garantido que trabalhos aos sábados não será permitido. Também ficou garantido no nosso aditivo que a PLR somente será negociada com o sindicato e que também não será pago nenhum piso inferior ao nosso piso da categoria que está lá na nossa convenção coletiva de trabalho. Foi um avanço, uma conquista de toda a categoria bancária. Isso foi possível porque você bancário entendeu muito bem a gravidade do ataque da FENABAN e do governo Bolsonaro à categoria bancária. Todos os bancários e bancárias imediatamente já mostraram a sua indignação nos locais de trabalho, a sua indignação com os deputados e senadores, e com isso nós conseguimos realmente reverter e assinar o aditivo à nossa convenção coletiva no último dia 10. Então a importância do sindicato, de você participar do sindicato e também ser sócio do sindicato, é para que o sindicato continue forte e lutando por você em todas as questões de ataque aos nossos direitos e principalmente aos direitos que são muito direcionados à categoria bancária. Sabemos que pode vir uma outra MP em relação a essa questão da jornada. Queria dizer que o sindicato estará atento a isso e continuará a sua luta para que realmente outros direitos da categoria não sejam retirados porque nós conseguimos que até dezembro de 2020 a nossa jornada e trabalhos ao sábado e domingo a categoria bancária não sofrerá mais ataque de nenhuma outra medida provisória ou nenhuma outra lei nesse país.